Luta aqui agora, Ricardinho e Alex aqui Vai começar a treta aqui agora, aqui ó Ó, Pedro Emilianico e Anderson Silva Vai, vem, bate de mim Vai, mano Vai, 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 vai Ixi Marinho, velho Daí daqui, baú! Perde de água! Perde de água! Para! Não! Não me viste, não! Pediu! Pediu! Aeee! Agora eu aqui, mano! Alá! Alá é!